Senhor presidente, só no intuito de contribuir com o vereador Anadelson, o vereador Alessandro, eu sou servidor como o vereador Alessandro e outros, eu sou da atividade da fiscalização de posturas. E a gente entende, vereador Anadelson, repudia esse comportamento de qualquer servidor, mas também queria deixar para avaliação também dos senhores, eu que lido na área de posturas e lido diariamente também com comerciantes da cidade, desde o comerciante de pequeno porte até o comerciante de maior expressão. Não foi o senhor lá não, né, vereador? Foi não, eu sou da área de fiscalização de postura. Até porque eu exerço a minha atividade como fiscal de forma muito correta, com muito zelo e com muita educação. Mas, assim, eu também queria fazer uma reflexão, porque o servidor público também, muitas vezes, vereador Alessandro, ele também tem dificuldade, porque a gente sabe que tem contribuinte, não é o caso, vereador Anadelson, o seu irmão, mas tem contribuinte também que faz ameaças, agressões, a gente sabe que a guarda municipal, por exemplo, vive isso diariamente, muitas vezes. Então, assim, sou a favor que o servidor público tem que exercer sua atividade com zelo, com respeito ao cidadão. Na fiscalização de postura, por exemplo, a gente, qualquer ação, cabe uma notificação preliminar, para adequação, para orientação. Eu acho que talvez está faltando isso um pouquinho na vigilância sanitária, a parecida exercer atividade fiscal sanitária sabe o que eu estou falando. Mas, assim, o meu intuito é de contribuir no sentido que também o servidor tem passado sérias dificuldades também no exercício da sua atividade. A gente sabe que tem servidor que não exerce o direito e também tem cidadão que não respeita a lei. E a gente precisa de uma cidade que todos colaborem e que haja o respeito da lei, não é, vereador Alessandro? Porque, senão, também, as coisas não acontecem, não se desenvolvem. É só nesse intuito de contribuir. Obrigado. Obrigado.